A psicologia social do esporte tem como objetivo compreender o atleta no que diz respeito à sua subjetividade, as relações que acontecem no cenário esportivo, sejam elas inter e intrapessoais, ela compreende também a subjetividade do atleta. O principal objetivo da psicologia social do esporte é fazer com que haja um equilíbrio entre a busca pela performance e a integridade do atleta. Em outros contextos, tais como o esporte lazer, o esporte reabilitação, a sua função é compreender os pensamentos, emoções e sentimentos que levam o sujeito a permanecer ou a desistir de participar em determinados grupos. O crescimento da psicologia do esporte tem sido evidente à medida que os grandes eventos vão acontecendo e os atletas vêm evidenciando que a preparação psicológica tem sido um fator primordial para o seu desenvolvimento, aliado às questões técnicas, táticas e físicas. Porém, nós não podemos deixar de lado aquelas pessoas que buscam o esporte para uma prática de lazer e até mesmo a socialização. E com esse objetivo, nós psicólogos do esporte podemos atuar dando uma ênfase maior à aderência ao esporte e fazendo com que ele, a cada vez que se sinta melhor ao praticar essas modalidades nas quais vão lhe dar prazer, ele consiga ter uma adesão maior e uma consistência na prática, ajudando no prazer e no bem-estar que o esporte proporciona. Olá, eu sou a Mariana Diniz e eu estou aqui para falar sobre a importância da implementação de políticas públicas voltadas para o esporte. Não só o esporte de uma forma profissional, como olimpíadas ou em torneios, mas também de uma forma como lazer para toda a sociedade. O esporte, ele traz consigo o desenvolvimento de habilidades sociais, senso de coletividade, ajuda na cognição, ajuda na saúde física e saúde mental também. Então, a implementação dessas políticas seria benéfica para toda a sociedade nesse contexto. É isso. Chegamos ao final de uma série que falamos sobre a psicologia do esporte e do exercício. Lembrando que ela não acontece apenas, não é discutida apenas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa atividade acontece todos os dias do ano, todos os anos. Aprendemos aqui que a psicologia do esporte, ela atua, estuda diversas áreas, em diversos contextos, em todos os lugares, com todas as pessoas. Aprendemos também que ela não é só autorrendimento, que ela também serve para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento da coletividade, da sociedade que nós vivemos. Entendemos também que, com tudo isso, seja lá onde você esteja atuando, seja na área privada, na área pública, seja dentro do consultório, independente de qual seja a instituição ou dentro de qual seja a área, nós precisamos sempre nos deparar com os seguintes fatores éticos. Depender da pressão que recebamos dos nossos contratantes, dos nossos analisandos, e depender das nossas questões pessoais que nos atravessam, é sempre necessário manter a ética, olhar pelo outro, pensando sempre, colocando em primeiro lugar a qualidade de vida daquele indivíduo e daquela sociedade. Esse é apenas um pouquinho do mundo da psicologia do esporte e do exercício. Ela é uma das especialidades da psicologia brasileira. Estamos aqui, podendo apresentar essa história e convido todos vocês a assistirem também todos os outros episódios e sejam todos bem-vindos à psicologia do esporte e do exercício.